Olá galera, beleza? Eu sou José Luiz da Silva Correia, seja muito bem-vindo aqui no canal. Nesse vídeo vou mostrar o mini teclado sem fio menor do mundo que funciona em vários dispositivos eletrônicos apenas 15 cm de largura por 9 de altura e sem fio, cabe na palma da mão. E além disso, você pode conectá-lo em qualquer aparelho, como Xbox 360, celulares, smartphones, smart TVs 2D ou 3D, Android, TV Box, PCs e notebooks, tablets e etc. Serve para uma infinidade de aparelhos, fácil de configurar. Então é isso aí! Lembrando a você que já está inscrito no canal, muito obrigado! Mas se você ainda não está, não perca tempo. Desça até embaixo do vídeo e clica no botão vermelho inscrever-se. E ative o sininho ao lado do botão inscrito também embaixo do vídeo para não perder as postagens futuras, valeu? Lembrando que para receber realmente as notificações dos vídeos que eu postar aqui no canal em tempo real, é preciso que você configure o seu celular ou seu PC, para não ter erro na hora do envio e correr risco do YouTube não enviar a notificação para você no tempo exato, valeu? Para maiores detalhes, já deixei um vídeo explicando todos os detalhes para fazer essa configuração. Ele vai estar no card que vai aparecer na tela em cima e também no link na descrição do vídeo, ok? Bom galera, aqui está o mini teclado que eu comprei, que acabou de chegar do Mercado Livre. Eu achei muito interessante esse mini teclado por ser pequeno, sem fio e mouse digital. E que funciona praticamente em todos os dispositivos eletrônicos, inclusive no smartphone. Pesquisei e vi que ele é bem solicitado com uma reputação muito boa no mercado. E além disso, é muito barato. Esse no Mercado Livre saiu para mim por R$ 44,18, sendo que lá ele custa R$ 22,90. Mais o custo de envio, R$ 16,90, que deu um subtotal de R$ 39,90. Mas como eu dividi no cartão de crédito em 6x de R$ 7,36, acabou em um total de R$ 44,18. Segundo a informação na caixinha, ele funciona em vários aparelhos, como Xbox, PS3, celulares, smartphones, Smart TVs, 2D e 3D, Android, TV Box, PCs, notebooks, tablets e outros. Ele vem com esse cabinho para conectar no USB para dar carga na bateria. Vem também com o manual de instrução. Essa foi a única coisa que eu não gostei dele. O manual não te ajuda muito nas informações, não. Eu tive que batalhar um pouco mais. E pesquisei bastante para entender melhor como manuseá-lo. A informação melhor vem aqui nesse papelzinho, que eu acho que é o vendedor mesmo que providencia esse papel. Ele mede 15 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura. Vem com essa bateria, muito fácil de encontrar. É a mesma que usa em celular. E vem com esse transmissor para conectar na entrada USB do dispositivo que for usado. Antes de ligar em algum dispositivo, tem que dar carga na bateria. Não pode esquecer de tirar a película de proteção que vem na bateria. Senão, ela não pega carga. Você deve, na primeira carga, deixar carregando, no mínimo, uma hora e meia, mais ou menos. Depois disso, a carga dura bastante tempo. Porque mesmo com a chave liga e desliga ligada, o mini teclado desliga automaticamente a cada 5 segundos. economizando o consumo da bateria, ligando somente a hora que está usando o mesmo. Para carregar, basta usar um carregador de celular, que, por sinal, não é fornecido pelo vendedor. Pelo menos, nesse não veio. E observe que, ao ligar na energia, o LED do meia já indica que a bateria já está sendo carregada. Depois disso, é só desconectar da tomada e retirar o cabo novamente e ligar a chave. Observa que já deu sinal que funcionou. Sem acionar nenhuma tecla, observe que em 5 segundos já desliga automaticamente. Basta apertar uma tecla que aciona novamente. Para ligar em qualquer dispositivo, eu vou dar exemplo aqui do PC. É só conectar o transmissor na entrada USB e deslizar o dedo aqui, que o mouse automaticamente já está funcionando na tela. Aqui você faz tudo o que quiser, do mesmo jeito do mouse convencional. Se inscreva no canal. Digitar a texta é o mesmo procedimento. É só apertar as teclas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Aqui aumenta o volume. Aqui baixa e é sempre o mesmo procedimento. E caso algumas teclas não venham a funcionar de primeira, basta resetar o teclado apertando as teclas Fn mais F1 com receptor conectado por 20 segundos. Assim o teclado irá resetar e funcionar normalmente, ok? Então é isso galera, ficou mais essa super dica no canal, mostrando o mini teclado sem fio menor do mundo que funciona em vários dispositivos eletrônicos. E aí, gostou das dicas? Se gostou mesmo de verdade, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com todos os seus amigos. E é claro, se ainda não é inscrito, não deixe de inscrever-se, para não perder as postagens futuras. Eu vou ficando por aqui e como vocês já sabem, nós encontramos nos próximos vídeos. E para continuar assistindo os vídeos do canal, aciona um dos vídeos ao lado e continue assistindo o melhor canal de vídeos, aula do YouTube. Valeu e até lá!